Mas é porque parece que a galera separa, né? A vida real da vida da internet. Na vida real, todo mundo tem que ser certinho. As pessoas estão deixando de viver, irmão. Tem umas pessoas, às vezes, hater ali, que ficam mandando, tipo, mensagem pra amigo meu. Tipo, olha que loucura. Há dois dias atrás... Isso rola toda hora, tá? Minha mulher é a prova disso. Minha mulher é uma santa, na real, né, mano? Tudo que ela passou comigo, minha mulher é foda. Ela, pô, pegou um pacote... Eu fui um cara que dei sorte, assim. Tive mulheres que sempre me agregaram. Foram mulheres foda na minha vida. E, assim, pô, minha mulher pegou um pacote, mano. Eu com três filhos, você lembra? Ela morava há 17 anos em Nova York. E foi morar comigo em Portugal. E, pô, minha parceira passa por cima de tudo comigo. Às vezes, esses momentos escrotos que as pessoas falam um monte de merda. Ou tentam criar alguma coisa que não existiu. Ontem eu tava gravando o lançamento do novo Red Bull. Que é de pitaya. Eu ia perguntar se você podia falar qual que era. De pitaya. Pitaya, é isso aí. É, já tava chegando nos lugares, eu acho. Eu tava filmando o lançamento. Pô, Red Bull, alô. Opa, manda Red Bull pra cá, pô. Porra, porra. Aí, uma geladeirinha aqui ia ficar maneiro da Red Bull. Eu também acho. Opa. Não, aí eu cheguei na praia. Aja, asa, pra levantar dois gordão. Eu tô lá gravando a parada, filmando. E, cara, a menina que eu ia do marketing no Rio de Janeiro, que foi acompanhar. E a menina de produto. Eram duas meninas. A menina na praia. Tipo, nenhum mandando escrevendo na internet. Tipo, que eu estava com duas meninas na praia. Não, eu tô trabalhando, tô filmando. Tinha eu, as duas meninas, mas tinha um câmera, um cara de drone, um outro câmera, um outro cara de água. Um cara, irmão, tinha 15 pessoas na equipe, 12 pessoas. E tinha, de 12 pessoas, 10 eram homens e duas eram meninas. Não, é verdade. Se você quisesse fazer merda, ia ser bem na praia, mano. É, eu ia pra praia, mas eu não conheço. Viagem, mano. Eles, o que, tiraram foto e mandaram pra sua menina? Não, cara, eu já passei por cada uma. Cara, eu vou te falar, a minha mulher. Quando eu tava indo pra Nova York, encontrar com ela. Falei, cara, tipo assim, eu tinha acabado de terminar aqui. E, pô, a ex-namorada, né. Tipo, era super famosa, tipo, bizarra aqui no Brasil. E, mano, tomou uma proporção que as pessoas começaram a, tipo, mandar mensagem. O cara, eu falei, mano, quer saber, eu vou sair daqui. Peguei um voo e fui pra Nova York. E aí, cara, tava no saguão, assim, do aeroporto, mano. E a caparada que eu falei, eu dei o exemplo do Neymar agora. Tava no saguão do aeroporto, falou, mano, tu viu como as pessoas estão divulgando toda a internet? Mano, o quê? Os caras fizeram uma montagem minha de conversa com o cara. Tipo, e a sorte, mano. Tipo, assim, é que, é que a caparada, eu falei, dei muita sorte na vida até com quem eu me relacionei. Eu, os caras fizeram uma montagem minha. Tipo, eu chupando um p*** com o cara. E fizeram uma montagem de uma conversa minha. Com o cara. E, mano, o nego chegou, pegou e pá, pá, me atacou, mano. Na internet, tipo, todo mundo mandando mensagem. E, assim, só pra, começando tudo, se fosse verdade, porra, foda-se, né, irmão? Se eu sou gay, o problema é meu. Se eu chupo um p*** ou não. Se eu chupo um p*** ou não, quem tá chupando sou eu. E aí a parada foi, tipo assim, só uma agressão, eu, né, mandando mensagem e o cara... Cara, o Léo Dias... Mas o que que falam quando acontece isso? Não, o Léo Dias e uma outra mulher... Assim, duas coisas que aconteceram, assim, que é isso, né? Que merda, mano. O Léo Dias, que é um cara que descobre a p*** total, não sei o que. Ele me mandou uma mensagem e falou. E a Fábia também, uma outra menina também, que é desse assunto de fofoca e tal. Os dois me mandaram mensagem em momentos diferentes, falando, cara, o cara tá tentando se promover em cima de você. E... Eu notei que nas perguntas que eu fazia pra ele, porque ele tentou ir em todos os repórteres pra todo mundo divulgar. Caralho. E aí os dois maiores, que era o Léo Dias, das fases de fofoca, que era o Léo Dias e a Fábia, eles falaram, cara, eu notei que o cara tava se enrolando, que não fazia sentido as paradas. Um brother meu que trabalha com Photoshop já mandou pra mim, está circulando aonde em cima. Esse aqui tá errado, tipo, o cara falou, ó, ele fez um Photoshop até mal, tá ligado, não é real? Isso aqui, isso aqui, não sei o que, lá, e mandou pra mim. Eu mandei lá pro Léo Dias. O Léo Dias até fez uma matéria falando, ó, Photoshop, não sei o que, mas tipo assim, até aí, meu irmão, o Brasil inteiro tava, tipo, me julgando, apontando meu dedo pra uma parada que é isso. Tu vê como as pessoas são, tipo, homofóbicas, mano. É, mas o preconceito é bizarro. Tipo, que é isso, de repente, é uma privacidade. E aí, mano, todo mundo descobriu lá que era Photoshop. Aí eu liguei até pra Luana, na época eu tava vindo pra Nova Arca, acabei ficando na casa dela. E liguei pra Luana, falei, pô, Luana, tu viu a parada que aconteceu, ela? Porra, Pedro! Tu tem uma cabeça de merda mesmo, me zoando assim, né, que ela fala assim desse jeito. Tu tem uma cabeça de merda mesmo? Esse cara em 2012, olha, bota aí na internet aí que tu vai aparecer. Em 2012 ele tentou fazer a mesma coisa com você. Só que dessa vez, dessa história última que ele falou, ele falou que tinha me conhecido em 2017. Só que a Luana Malanda falou, pô, bota aí na internet pra ver que ele tentou fazer isso em 2012. Aí em 2012 ele tinha falado uma história parecida. Meu Deus, que cara... Sendo que ele foi encerrando as paracítimas, ele falou, Búzios. Búzios eu fui, sei lá, três, quatro vezes na minha vida inteira. O ano que ele tinha falado eu nem tinha ido em Búzios. Tipo, é, as vezes que eu fui pra Búzios foi com a minha esposa, com meus filhos. Fiquei dentro do quarto com meus filhos. Então, tipo assim, a viagem, foi que me conheceu numa festa. Tipo, muito louco. Mas é isso, o cara foi tentando criar, tipo, uma... Mas aí, irmão, as pessoas depois, quando viram que era Photoshop, ninguém divulgou. Porque vários amigos meus mandaram, olha o que eu recebi no grupo, olha o que eu recebi no grupo, olha o que eu recebi no grupo. Mas depois, quando viram que era mentira, que era Photoshop, o cara... Ninguém foi lá nos grupos e falou, pô, aquela parada de descubra era mentira. Entendeu? Porque nem o que é que tu se f***, mano. Tu tá bem? Em vez de a galera comemorar, falar, meu irmão, irado, vai, sobe mais. O nego tá, meu irmão, vou na banda, rasteira desse cara, a primeira oportunidade, o nego vai te derrubar. Entendeu? Pô, o Neymar. Era o problema, motivo de orgulho, mano. O cara é o maior representante do Brasil hoje em dia. Você ligou? Sim. Tem muitos lugares que tu vai escutar nenhum, tem gente que não sabe quem é o PLA. A nova geração. Você ligou? A criançada no mundo inteiro é idolatra, o Neymar, achei um cara f***. Era motivo pra gente falar, pô, meu irmão, a gente tem um cara que representa o nosso país, e ele fala bem pra c*** no nosso país, ele levanta pra c*** na nossa bandeira, pra falar, meu irmão, que irado que a gente tem um cara assim. Pô, ah, o cara deu merda aí com ele, de agressão, pô, vamos esperar o juiz. Aí se tiver o juiz... Irmão, se você não gosta de alguém, irmão, deixa de seguir, velho. É simples. Tu aperta o botãozinho lá, tu deixa de seguir, tu nunca mais vai ter informação do cara.